E aí beleza, companheiro do nosso canal, eu sou o André Júnior e esse é o nosso canal Clique.jr Belezinha, hoje é 1º de Abril e você está no melhor canal do Youtube É verdade, às vezes não Não? Não é melhor? Ah, 1º de Abril não é melhor, mas é o mais ou menos E com esse apresentador que é o melhor, mais bonito, mais belezinha do Youtube Não também? Não? Ah, belezinha, tá bom, é 1º de Abril, tá bom, eu não sou tudo isso, não sou mais ou menos Mas como é o dia 1º de Abril, eu tenho que trazer algo relacionado ao 1º de Abril para vocês Que é, a verdade, o nosso canal vai acabar, hoje é o último dia Brincadeira, belezinha, para de trollagem, né? Na verdade eu vou trazer, o que é o nosso conteúdo? Nosso conteúdo é a fotografia Então hoje eu vou trazer a imagem mentirosa mais famosa da história Como assim, André Júnior? Sim, é a fotografia fake, né? Mais famosa de todos os tempos É que, vira e mexe, ela aparece Hoje nem tanto, né? Mas quando chega ela próximo ao 11 de Setembro Ela começa a circular por aí Eu caí no golpe dessa fotografia mentirosa de 1º de Abril E hoje eu vou trazer a história por trás dela para você Você nunca ouviu falar? É dessa fotografia Vou deixar ela aqui do ladinho Eu vou contar tudo sobre ela para você Se você quiser saber uma história de mentira Na verdade, uma história Uma foto de mentira E eu vou falar a verdade sobre essa foto aí Depois da vinheta Tá bom, belezinha? Então segura aí Depois da vinheta Tudo sobre essa foto aqui Tá bom? Volta aí, hein? Belezinha, antes de mais nada Por favor, se inscreva no canal Deu aquele like, né? Para continuar acompanhando aí Esse conteúdo de fotografia, curiosidades E tudo envolvendo esse mundo Além de fotografia Do cinema Das notícias também Belezinha, ah, estava esquecendo Eu escutei aqui a direção A produção falando Fala, seja membro Sim, seja membro Você está vendo aí, belezinha? Seja membro Agora você pode ser membro do canal E ajudar esse bonito aqui Ah, hoje é 1º de Abril Esse cidadão aqui A crescer mais Trazer coisas para você Trazer brindes para vocês A canequinha aqui, olha Que belezinha Camisetas Curso de fotografia Minha filha falou também Pai, dá livro para eles Para os membros também Sim, livro também Livro vai ser um dos kits Que você, sendo membro Você vai poder adquirir Ajudando a gente mensalmente Tá bom, beleza? Então, quer saber tudo isso? Então seja membro Tem um vídeo que eu vou deixar Na descrição Para você saber Qual que é os seus benefícios Sendo membro Do nosso canal Mas chega de enrolação Vou falar sobre Essa fotografia aqui Desse cidadão aqui Desse turista No World Trade Center Belezinha, para quem não sabe Eu já falei sobre isso várias vezes Tem um vídeo, alguns vídeos No canal Dá uma olhada aqui Aqui em algum lugar Sobre o World Trade Center Tudo Sobre essa tragédia lá de 2001 Eu sei tudo isso Porque foi o ano Eu casei Então é o ano Que marcou minha vida Pelo bem, né? Principalmente E pelo mal E esse ano Estou fazendo 20 anos de casamento Parabéns Esposa Tamo junto É nóis E 2001 Agora Falando disso Foi o ano Que marcou O mundo, né? Devido a essa história Você não sabe disso Então dá uma olhada Nesses vídeos Aí você vai saber Tudo sobre isso Mas não é isso Que eu vou falar É falar sobre A história por trás Dessa fotografia de mentira Eu já assumi Que é de mentira Então você já fala Ah, é mentira Essa foto É, belezinha Essa foto Não é de verdade Vamos ver Junto aqui comigo Essa foto sim É de 2001 Tá bom Circulou Pelos sites De redes sociais Pelas redes sociais Você já deve ter recebido Então vamos analisar Olhando Finalmente O que você vê Você vê Um cidadão Num prédio Seria o World Trade Center E ali embaixo Um avião vindo na direção Qual que é a ideia Dessa foto É que teria sido Uma foto Antes do avião Chocar no World Trade Center E o cara teria sobrevivido Ou A câmera teria registrado E depois Alguém teria pego E divulgado essa foto Já começa Meio estranho Se o avião Bateu Como que Essa foto Chegou a ser publicada Já está tudo errado Já começa tudo errado Então essa foto Se tornou famosa Por isso Vamos ver um pouco mais Sobre ela Então acompanha Comigo aqui A fotografia Tornou-se Um dos trotos Mais famosos Que circularam Pelo mundo Da fotografia Depois dos ataques Terroristas De 11 de setembro As torres gêmeas A primeira vista A foto parece ser real Mas Se analisarmos Mais a fundo Vamos perceber As falhas Na montagem Na montagem É um dos trotos É um dos trotos Antes de mais nada Deixa eu falar Para vocês Esse site Que eu estou vendo Para vocês Que eu sempre trago Algumas coisas Para vocês É o E-Farsas E-Farsas Se tem dúvida O que foi usado Foto fake Qualquer dia Talvez eu trago Para você Mas quem seria Muito bem feito Era para ser Uma falta de humor Mas na verdade Muita gente Acreditou E o caso É o caso De uma apresentadora brasileira Que eu não vou falar Quem é E ficou horrorizada Com a imagem Quem será que é Eu não sei Mas não era o cara Esse cara não era Brasileiro é sem vergonha Segundo o jornal Wild News O verdadeiro turista Azarado É um húngaro De 26 anos Chamado Peter Ou Peter Ele não contou Seu sobrenome Aos repórter O maluco contou Que pouco depois Dos acontecimentos De 11 de setembro Ele se lembrou De uma fotografia Sua batida No topo Das torres gêmeas Então ele tirou Antes Ele tirou em 28 de novembro De 97 Então colou O avião Na bendita E mandou Para os amigos Via e-mail Em questão de dias O cara ficou conhecido No mundo todo Em pouco tempo Peter Ou Peter Foi transformado No forrest gigante Na internet Aparecido ao lado De figuras famosas Como o Papa Presidente dos Estados Unidos E o presidente E presente No naufrágio Do Titanic O cara é uma figura E não é um brasileiro O brasileiro Quis dar um migué Mas não foi ele não Então está aqui E tem outros erros Também aqui Você pode notar A foto abaixo O detalhe Da data colocada Na foto Na fotografia real A data é impressa Direto no papel da foto E nesse caso Sobressai o resto Da figura Olha aqui Está ampliado Para vocês verem Estão vendo aqui Mais algumas coisinhas Sobre essa foto Está aqui no site É farsa Vou ler para vocês O dia 11 de setembro Estava ensolarado E nesse dia A roupa Que eles estavam usando É tipo de inverno Então um erro Segundo O horário O deck De observação De um horário O avião funcionava Funcionava das nove e meia Às vinte e um e trinta O horário Do primeiro impacto Aconteceu Às oito e quarenta e sete Outros erros da história O avião Possivelmente Estava em uma velocidade alta Entre trezentos e seiscentos milhas Por hora E o nosso colaborador Pedro Nunes Do site De farsas Avisa que cada milha Equivale mil e seiscentos e nove metros Nenhuma câmara Eu bobo bastante Para capturar o avião Turizo naquele ângulo Ou seja Está nítido Estão vendo que o avião Está nítido Estariam borrado Entendeu? Aí no caso Entra a minha observação Sobre fotografia Quatro Se observarmos os prédios Ao fundo Pode-se perceber Que a foto Foi tirada Virada Para o norte Podemos então Presumir que o avião Veio ao se chocar Pelo lado norte Da torre Sabemos também Que o avião Se chocou na torre sul Pelo norte Mas essa torre Não tem um parapeito De observação Olha quanta coisa Tem mais Vamos supor Que tudo isso Seja verdade Com que máquina fotográfica Conseguiu registrar Resistir a todos os impactos E quedas Foi o que eu falei lá atrás E variações De temperaturas E é sabido Que os negativos Não suportavam Variações bruscas De temperaturas Principalmente lá em 2001 2001 ainda tinha filme Gente Tinha digital Mas era bem pouquinho E além disso Que isso aconteceu Como os bombeiros Conseguiram achar Essa câmera Tão rápida Mr. M Olha a fotografia Do brasileiro Que se fez passar Por turista Guy Parece né Esse é o Esse é o Peter Peter Esse é o Brasileiro Perdão O verdadeiro Tá aqui Não é careca Ele é cabeludinho Esse aqui é o brasileiro O Oscar Oscar é o brasileiro E esse aqui De toquinha É o Peter Diferente né Não tem nada a ver É que como tá de toco Ele aproveitou Achou parecido E falou que era ele Aqui ó Esse carequinha É o brasileiro José E esse aqui Que está aqui no topo É o É o Peter Que estava tirando Em 97 Ele aqui De toquinha Tá bom Aí fizeram outras montagens Com ele aqui Lá com o marshmallow O balão Colocaram Bin Laden Bin Laden Já morreu Um cara que se virou No carro do gato Mappets E por aí vai Então É isso Belezinha Essa é a história Por trás dessa fotografia Dia 1 de abril Uma fotografia mais famosa Por ser mentirosa Na internet Você não sabe dessa história Então tá aí Eu trouxe pra vocês Pra celebrar Não é celebrar não É pra brincar um pouquinho Pra trazer um pouquinho De humor Nesse 1 de abril Dia da mentira Nada mais justo Do que trazer uma fotografia Mentirosa aqui Pra gente saber um pouquinho Sobre ela Tá bom Belezinha Tamo junto Gostou dessa história Quer que eu trago mais Histórias por trás De fotografia Deixa nos comentários Não se esqueça de Ser membro Você está perdendo Curso gratuito De fotografia Livros Camisetas E tudo mais Belezinha Feliz 1º de abril Esse melhor canal Do YouTube Da sua vida Com esse cara mais bonito Ah é o 1º de abril Valeu Belezinha Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti